vou dar uma água que eu vou esfregando o tomate, doido de um lado, doido do outro, seja, dar um grauzinho aqui que eu já boto acender o fogo, isso vai dar lavadinho todo dia, então a gente vai dar lavadinho, né? vai dar uma água que eu vou esfregando na faixa. Eu vou dormir ali, eu vou vir aqui do meu cantinho, que eu vou cuidar das coisas, se eu tiver lavadinho, tem barulho, ela corre. Vamos fazer um café, né, gente? Vamos deixar aberto aqui, gente. Vamos fazer um lanche. Quanto o povo ainda tá dormindo? Quanto o povo ainda tá dormindo? Quanto salamina? Pra vocês gostarem de presente. É como que tiver. Um cafézinho aqui, gente, eu faço café é o seguinte. Coloco açúcar, pó, água, tudo misturado. Tem gente que põe o pó no quadro, né? Mas, coloca é misturado. Eu gosto de um ovo com ziu-ziu. E esses ovinhos aqui, ó, a menina da colheita tá como? De sonhar em pijamas. Gente, quando eu acordo que eu vou resolver alguma coisa assim, bem cedinho, que a gente tem que ir lá na cidade hoje de novo. É a paz de pijama mesmo. As folhinhas dessa alface aqui, gente, começar a época da chuva, acabou. As alfaces tem que ter uma estufa, tem que ter um lugar apropriado. Se não, elas não vai, não. Elas não enchem. Ó, vou lavar. Gente, só lavando essa alface aqui, porque senão eu escuto nos comentários. Não vou deixar alface, não. E pra que isso? Tu não tem que filmar. Tem que arrumar o chaminé hoje mesmo. Não aguento se não. Não me liga. Dependendo da lenha, gente, acaba com a raça da gente, ó. O dia que eu cozinhei aqui à noite, não deu uma fumaça. Tá louco? Sofri pra lá. Nem... Eu vou na cidade hoje, eles vão ter que dar conta de um chaminé pra mim. Entendeu? Pra lá montar meu sanduíche, né? Nossa, ele vai queimar aqui, ó. Colocar o ovos. Sanduíche. Ó. Tamanhão de hambúrguer, gente. Preciso até passar mal. Vou colocar dois pra não ficar tão miserê. Então, agora vamos botar um tomate. Dois de um lado, dois do outro. Rapaz, ninguém vai querer almoçar hoje, não. Tomatinho aqui. Olha. Agora eu vou tostar ele. Eu gosto de dar uma tospadinha no pão. Um pouquinho de gordura. Um pouquinho, rapaz. Não, não, não. Aê. Lá ia esquecendo a mortandela, ó. Falando. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai ter que enfiar um palito no meio aqui pra não desmanchar. Não engorda, será por quê, hein? Pronto, agora eu vou mexer o ruxinho. Vou mexer meu lanche. Sustentado. Ficou bom, viu, gente? Renato comeu esse sanduíche aqui e eu não peço pra mais nada. Se não morreu. Ficou bom, viu? Efra. Vem alto. Ficou bom.